Música Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque daí passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Não dá pra te pedir perdão Não dá pra te pedir perdão